Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter do Coluna do Fla e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha e que também está ligadinho no dia a dia do Clube Rubro Negro aqui no Coluna do Fla. E hoje eu apurei a informação quentinha de que o Flamengo deve renovar o contrato de patrocínio com a TIM, que já é parceira do clube, já patrocina o clube desde 2011 e esse contrato deve ser renovado por mais dois anos. Sendo assim, o vínculo contratual entre o Flamengo e a empresa telefônica deve ser ampliado por mais dois anos. Além disso, o Flamengo também negocia um reajuste no valor desse contrato, então com as tratativas sendo finalizadas, o Flamengo deve ter um saldo positivo nesse contrato de renovação. Além disso, o Flamengo também divulgou nessa quinta-feira que o contrato com o BS2, o Banco BS2, que era o patrocinador máster do Flamengo, chegará ao fim no fim de junho. No entanto, o Flamengo também tem negociações avançadas com a Amazon, uma empresa de streaming americana, para ocupar o lugar do Banco BS2 como patrocinador máster do Clube Rubro Negro. Então é isso, galera. Para mais informações eu volto aqui e trago para vocês todas as informações. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. Até mais!